Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal, então já deixa aquele likezinho, se inscreva aqui no canal e vai me acompanhar lá no Instagram. Meninas, eu tive uma ideia de um vídeo bem interessante de dicas domésticas aqui pra gente poder economizar em casa, né? Então como que não dá pra economizar no arroz, no feijão, vamos economizar nos produtos de limpeza, não é verdade? Então eu vou fazer uma série aqui, vou tentar trazer o máximo que eu posso pra vocês de dicas de economia doméstica. Então vamos começar fazendo um detergente caseiro, tá? Que ele rende de 5 a 6 litros de água, depende da consistência que você gosta, se é mais grossinho, se é mais líquido. Então eu espero que vocês gostem dessa série e vem comigo pra mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o likezinho aqui, hein? Eu tô de olho em você, hein? Então, bora pro vídeo! Então, gente, pra fazer o detergente, você vai precisar de um detergente, eu vou utilizar aqui esse IP, esse branquinho aqui, transparente, porque eu vi que ele é o melhor pra fazer o detergente caseiro. Ele é o que mais espuma e deixa as louças brilhando, é alumínio, deixa as panelas bem brilhando e vidro também deixa bem transparente. Então, eu vi que o ideal seria ele. Porém, se você não tiver, você pode fazer com o que você tem na sua casa. Vou utilizar uma barra de sabão em pedra. Essa daqui também é da IP, glicerinado, tá? É essa daqui, ó, gente, ó. O neutro. Você vai precisar também de vinagre, de álcool, do mais baratinho que você tiver na sua casa, açúcar e sal. O açúcar a gente coloca pra não ressecar tanto as nossas mãos e tudo mais. E o sal, ele é muito bom pra limpeza e também ele vai ser um conservante do nosso detergente. E o nosso querido bircaborato de sódio. E bora lá, gente. Eu vou deixar na descrição tudo direitinho, as medidas. E no decorrer do vídeo, eu tento ir falando pra vocês também as medidas, tá bom? Então é isso, bora pro passo a passo. Primeiramente, a gente vai ralar esse sabão, colocar aqui na panela e levar ao fogo. Você pode ralar, gente, ou cortar. No meu caso, como que eu vou colocar no fogo pra derreter esse sabão, eu vou cortar assim, que vai ser mais prático do que ralar. Mas aí você escolhe pelo melhor. Ele é um sabão bem macio pra cortar, então você corta bem rapidinho. Gente, vocês vão adicionar aqui um litro de água, tá bom? Pra derreter todo esse sabão. Então, vamos lá. Então, gente, eu vou colocar aqui numa tapo air, num balde. Não derreteu tudo, porém eu vou terminar de derreter aqui na bacia, porque eu já tava fazendo muita espuma, gente. E tava querendo cair da panela a espuma. Então, eu ia fazer maior sujeira. Então, eu optei por trazer pra cá. E eu vou mexer até derreter completamente. Mas tá tipo uma pastinha. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Pra vocês verem como que tá. Olha só. Tá vendo? Tá tipo uma pastinha, olha. Vou mexer bem até ele dissolver completamente. Aí eu já volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, gente, olha. Ele ficou assim, olha. Parece a espuminha, mas, olha. Ele derreteu tudo. Agora você vai colocar, gente, olha. 100 ml de vinagre de álcool. E vai mexer. Tá vendo que ele já mudou um pouquinho a cor. Ele já ficou mais branciado. Olha a espuma, gente. Que lindo. Agora, gente, você vai acrescentar 3 colheres de bicarbonato de sódio. E vai colocando aos poucos pra ele não ferver. Colocar uma colherzinha. Colocar uma colherzinha. Colocar uma colherzinha. Vamos lá. 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 Olha só, gente, como que fica lindo. Deixa eu tentar colocar mais assim, que vocês vão ver direitinho, olha só. Agora vocês vão colocar, gente, três colheres de açúcar. O açúcar, ele vai ser colocado aqui pra não ressecar nossas mãos, tá bom? Então, ele vai servir como um hidratante da nossa mão. E aí, a gente vai acrescentar o nosso detergente. Lembrando que eu tô aqui, hein? Lembrando que eu tô utilizando esse daqui da IP, o Clean, e ele foi R$2,00, mas tem vezes que eu encontro ele até por um e vence. Vai ser mais baratinho pra ele ter. E aí, ó. E aí, ó. vem aqui, gente, ó. Vem aqui, gente, agora vocês vão deixar no mínimo pra descansar esse detergente por 12 horas. Você não vai mexer, você não vai fazer nada. Vai deixar ele descansando. Então, depois eu vou mostrar pra vocês o restante do passo a passo do nosso detergente caseiro. Então, gente, já se passou o tempo e agora a gente vai... Olha só como que ele tá aqui. Eu não tinha mexido nele ainda na nossa base do nosso detergente, ó. Como que ele fica bem consistente. Agora você vai acrescentar água. Você vai acrescentando um litro de cada vez, vai mexendo e você vai vendo se tá ficando legal na sua textura, tá bom? Então, eu vou ir acrescentando aqui o litro e vou vendo como que tá ficando. Aqui a água. Não sei vocês, gente, mas eu amo fazer detergente. Qualquer produto de limpeza em casa, porque eu adoro o cheiro. Nossa, o cheiro exala, principalmente no dia seguinte. Agora, gente, você tem que mexer bastante, tá? O segredo é mexer, tá? Eu vou pegar meu fuê, que eu acho que é melhor pra mexer. Você pode bater no liquidificador, na batedeira, no que você quiser. Mas, gente, se você tiver um fuê, pode bater no fuê mesmo. Só que, aí já abraça. Mas eu gosto. Agora eu vou ver aqui a textura, a consistência. Nossa, gente, parece um sabão de coco, sabe? De alvarroca, de tom. Deixa eu acrescentar. Vou acrescentar mais um litro de água. E vamos mexer. E quem vai poder reclamar que ele não faz espuma, né, gente? Porque olha a espuma do bichinho aqui. Vamos ver a textura. Assim já tá vendido. Ah. Deixa eu ver assim. Vocês estão vendo, gente? Ó. Pra detergente, eu tô achando que ainda tá um pouquinho concentrado. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Mas, se você quiser um detergente bem concentrado, esse ponto tá bom. Vou colocar apenas meio litro de água, tá, gente? Vou mexer e vou engarrafar. Pronto. Deixa eu colocar essa daqui. Então, eu vou colocar aqui. Ou você pode colocar também, se você quiser, nos fotinhos de 500ml, tá? Deixa eu arrumar a posição aqui da câmera. Pronto. Olha só, gente, o resultado. Demos um galão de 5 litros cheio. Deu mais uma embalagem de 500ml. Essa daqui, gente, só está com apenas 300ml, ó. Tá até aqui, ó. E também essa daqui, ó. Essa daqui, gente, ela tem 500ml. Olha só, tá até cheia, até em cima. Então, deu o quê? 6 litros e 3... Gente, eu não tô conseguindo fechar, tá bom? Depois eu vou mandar meu marido fechar. Deu 6 litros e 300ml. O nosso detergente rendeu aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora. Tô lavando uma loucinha só pra vocês verem como é que funciona o meu modelo. Tá tudo bem, gente. Colocamos aqui o sabão, ó, um pouquinho de água, ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês bem de pertinho. A espuminha tá caindo aqui no tapete. Então vamos lá, vou lavar aqui. Ó, gente, eu só lavei aquelas duas só pra vocês verem mesmo como que funciona, ó, mas eu vou coisar aqui pra vocês verem de pertinho. Ó. Tá vendo? Muita espuma, gente. Então faz o teste aí na casa de vocês, comenta aqui embaixo se vocês fizeram e se vocês gostaram. Então é isso, gente, até o próximo vídeo. Amoriz, já fizeram seu detergente caseiro? Se você não fez, corre e vai fazer, tá? Não perca tempo porque você vai economizar aí no seu pulso, gente, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de comentar aqui no vídeo o que vocês achou. Se você tiver sugestão de vídeo, comenta também aqui embaixo que eu fico muito feliz. Então é isso, até o próximo vídeo. Bye!